Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem vindos a mais um vídeo, bom to aqui com o Legends, League of Legends, mas antes de qualquer coisa já peço que vocês já deixam o seu joinha, participe aqui do canal, participe dos comentários também, inscreva-se se você que não é inscrito e acione o sininho só para saber mais novidades como essa, ok? Faz um tempinho que eu não jogo pessoal, eu confesso para vocês, eu resolvi entrar aqui na conta e lembrei também do jogo e mostrar para vocês, eu vou mostrar aqui para vocês como é que é o jogo, deixa eu ver se eu enquanto partira aqui, Olha, o League of Legends é nível 8, já tem um século que eu não jogo esse jogo E aí 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 Controle, beleza, vamos nessa aqui mesmo Pessoal, deixa eu jogar com a Morgana Da hora essa fala Pessoal, deixa eu jogar Hoje eu vou de bruxinha, vamos ver Hum, bruxinha Nossa, essa daqui, looks Não habilitada Não é pra selecionar nada não Estou variando aqui Acho que é só pra gente ver o status de cada jogador Só uma coisinha Eu acho, eu não sei se eu coloquei na configuração lá Eu devo ter esquecido De colocar pra batalhar contra Contra computador Acho que é isso mesmo Rapaz, vou levar um couro aqui Não vai ser nada fácil O outro já saiu correndo Ah, eu estou botando o botão errado Bem-vindo a Sauna Osmurte 30 segundos para a liberação das tropas Boa som Tropas liberadas Seguimos por esta terra que não muda nunca Já vi mentirosos defendendo a verdade Eu pensei como eu tinha bugado aqui Nossa, está estranho aqui Eu tenho que botar o mouse pra ir Eu tenho que botar o mouse pra ir O inimigo foi eliminado Eu te vi preso, Sainz Ouvi seus nervos Senti sua angústia E juntando as sombras Devo fazer a sensação de ser ruim Ou sumir Sofra assim como eu sofri Ih, eu estou botando o jogador mesmo Só faltava a S Os que julgam condenam a si próprios O invocador saiu do jogo O inimigo foi eliminado Você vai ver o que é dor O inimigo foi eliminado O invocador saiu do jogo O invocador foi arrebentado O invocador foi arrebentado O invocador foi arrebentado Fala sério hein O inimigo foi romano O inimigo foi eliminado Desse ciclos mortais Recomeçam do zero Caelan's free. Somos definidos por nossos erros. Um inimigo foi eliminado. Enfurecido. Somos a soma dos nossos erros. Implacável. O invocador saiu do jogo Oh uma trouxa O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?